Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Então Mário aqui rapaziada, hoje eu trago para vocês mais um vídeo do canal do SMzinho que é esse aqui ó Momentos de felicidade Code Warzone parte 10 rapaziada, vou trazer para vocês lembrando Eu sempre deixo o link dos vídeos aqui na descrição, então já faz o seguinte Dá essa moral para a gente, se inscreva no canal, comente para os próximos vídeos que vocês querem vir aqui Dá essa força para a gente também, deixando aquele like marotazo para dar aquela fortalecida E é isso rapaziada, sem mais enrolação, bora para o Reacts Ai, estou batendo uma água aqui Vai tomar no cu o inútil do caralho Vamos embora, deixa esse merda aí Espera aí, botei um cara dando em mim aqui Espera aí, botei um cara dando em mim aqui Me ajuda Fábio Estou chegando aí Caraca, estou na parte 10 Estou no rio já Achei o cara ali É ele mesmo, ele fala lá Não é por nada não, mas o homem Não é por nada não, mas o homem é bom É, venha para cá Fábio Eita meu Deus, o que ele está rolando aqui? Vai, bota esse carro na frente aí, eu acho que eu vou morrer Vai, vai, vai Eu caí Meu Deus Cara, com o que eu estou jogando? Agora eu vi o brilho no olhar ali Tá, poxa, não viu, estava savando o vento, tomei no cu Vai dar meus caras, meu amigo Vai dar meus caras, meu amigo O caribe e a maldição da jeba negra Quê? Não, meu amigo O capitão é o filho do bengalo, é um confusão da porra Meu Deus, pera aí que vocês aquacam aqui Derrubei um, derrubei um Não, estou vazão É, amigo, corre Só corre, filho, só corre Corre, corre Vou pegar meus itens aqui Ah, ainda pegou a minha aqui, meu irmão Claro, eu dei a minha reta, foi aqui um otário Quanto aqui, sou o atacarário que derrubou Eu vi, derrubei um cara lá, pô Obrigado, nome Vou subir, então, vou subir Cara, vai chegar aí, gente, vai Foda-se Ah, meu Deus, Fábio Eu queria, que garoto palhaço Parar de... Pô, apoiada, pelo amor de Deus Aquele ali não é o Enéas falando, cara É um cara, colocou a... Os caras colocaram a palestra do Enéas E é um cara que faz a voz dele, pelo amor de Deus Eu não acredito em tudo que vocês veem na internet Rapaziada Os deus de calça curta Como é que é? Eu tenho que esclarecer aqui E falar, porque, mano Tem muitas pessoas que acreditam, cara Pelo amor de Deus Deus, Fábio Eu queria, que garoto palhaço Parar de foda Que ele pegou os deus de calça curta Olha o míssil Olha o míssil Pulei, pulei Caralho, era mentira Eu só buzinei Vai tomar o cu, caralho Meu Deus Caralho, eu não sabia Eu não sabia que helicóptero tinha buzina Vai se fuder, caralho Fiz com as t-rex, viado Fábio, influência vegetariano Pai de pés Você É, acaba na esquerda aqui Na esquerda, na esquerda Na esquerda, Vitor É na esquerda, Vitor Meu Deus do céu Por que que tá rolando aqui? Cara, por que a bazuca dos outros é melhor do que a minha? Ó, time Tá vindo dos aviões ali, ó Conteras comendo o cu aqui no Conteras Eu tô aqui atrás de a cama, vô, meu irmão Vou torcer pra que ninguém me veja Portela Portela Meu Deus, os caras tão lá ainda, Fábio Portela e falece Tá? Tá Tá, vai, 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 vai Tá nua Não, nua ainda tá, não Mas eu tô quase nua O sul tenta tá caindo a alça Cadê? Ó, o C4 Ó, louco Derrubou o cara? Me derrubaram aqui, ó Vem da frente Levanta aí, Vitor Ele é o outro O cara vai matar a gente Um, dois, três, toma no cu Vai, Fábio, trilha, Fábio Só tem tu e os homens Tá morrido, né? Sabia que ia morrer? Já esperava Tá morrido Mas tá do Fábio Olha lá, olha lá, olha lá, o cara, olha lá Quebrei um colete Quebrei dois coletes Acertou Tirei um jamaico ali, mas o bicho tá com a peste correndo, meu irmão Ataque aéreo de precisão ali Ataque aéreo das precisão do caminho Já tô vazando do caminho Eu fui-me embora, meu irmão Ah, foi Foi Que que a Takaéreo era... Que é, velho? A Takaéreo era amigo, velho Eu fui-me embora Esse Takaéreo viu, velho Cara, tua vida, tua puta Rapaziada, agora que eu percebi que a Thumbineia aqui assim... A Thumbineia que tá do tanto humor aqui, ó, rapaziada Desculpa por esse detalhe Irei mudar num passe de mágica Valeu o que, cara? Não passe de mágica, rapaziada Tô falando, pô Aqui é assim que funciona Mas desculpa pelo transtorno, tá? Mas olha que maravilha Tem exatamente 3 minutos de vídeo Então vai passar mais de... Foi 90% do vídeo É, mais de 90% Não, mais... É, mais de 90% É, não, menos Porque não tem 30% É mais de 85% do vídeo com a Thumbineia original, tá? Foi mal, desculpa aí Vocês tão devendo... É, tem um monte de cara lá... Eita, cara, cai aqui embaixo Tem um monte de cara lá com o olho no olhar ali, pô Com o olho no olhar Eu caí embaixo aqui, meu irmão Da porra do muro Tome Derrubou, Zafo? Não Ué Tome Ai Caralho, o Zafo tá lá Eu tô sozinho Quem tiver aqui perto de mim Me ajuda aí, Fábio Rárcio Rárcio Fábio, eu tô caindo, Fábio Fábio, Fábio Ele não vai me ver, né, velho? Oh, meu Deus Mata o cara, Zafo, mata Peça, por favor, vagabundo Me fala, me fala Me fala Me fala Ei Ei Vai, viado, por favor Seu merda Vocês mataram todo mundo aí, por acaso? Matou Matou, né? Elas são boas, né, velho? É, é Olha lá, olha lá, vagabundo naquele que tá ali, porra Ele tá aqui, exatamente aqui, ó Aqui, ó Aqui, onde você não tá marcando nada, desgraça Seja homem A gente tá beirando a safe A gente é pato aqui Seja homem Mano, a gente tá de zoeira Oh, Zafo Mano, mano, eu apertei setenta vezes e não quis abrir o paraquedas Me cura aqui, rápido Antes que o gás venha Rapaz, velho, é só você puxar a cara lá, velho Eu apertei setenta vezes, não vai, viado Eu acho que eu tava perto da parede Ele tá tentando Eu acho que eu tava perto da parede, que nem um otário, velho Opa, o cara parece que pegou um ar Ele morreu Vai Aaaaah Rapaz, velho Viu? Viu? Valei Eu tô falando Paca porra, meu irmão Eu tô falando Isso aí tá bugado Ele não é paraquedas, né? Filha da puta Cara, o Victor, velho O Zafo, meu irmão Os caras não puxam a cordinha, velho Rapaz Vai bolando Caraca Que? Agora esses dois co... Ah, não Tá todo mundo bem aqui, vai se fuder Olha o cabo ali, ó Cadê o cabo ali? Ali, ó Um monte de corno Lá, ó É pra gente matar Ah, rapaz O cara tá lá na peste, fatal E eu falei que o cabo tava no seu lado? Ai Vamos beirar, safe Vamos beirar, vamos beirar Olha pra frente aí, velho Tô olhando Os caras aqui, ó Reviveu na loja aqui Peguei Peguei Mandei um brinde O Ronaldinho tá na miséria ali O ataque O ataque Ô, Victor Ô, Victor Ô, Victor Ô, rapaziada Mais um roteiro Nós ganhou três no Fortnite em seguida, cara Eu ganhei o mapa do registrador O homem quis enxergar o chá Vocês viram lá, né? Ah, que eu enxergar O Beto caiu Eu acho que ele é o Beto caiu É, agora é hora dele morrer Reviveram outro cara na loja Olha que boa Deixa eu reviver Eu tô fazendo de placa Tá todo mundo aqui, ó As costas? Tem dois que eu vou derrubar 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 Boa, boa, boa Me levanta, me levanta, Fábio Pelo amor de Deus Caiu Boa Por que você vai lá pra baixo, viado? Porque aqui eu tô safe, relax Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Calma, gente Não precisa avançar tanto não O gás é devagar Não, o cara tá ali na... Tava brigando ali, o Zafa Mas só calma eles? É só eles e nós? Pô, são seis Então calma Eles e nós Então calma, não vai merda Ele deve tá nessa casa aqui, ó Eles vão ganhar? Rush... Rush é todo mundo nele Mano, mas vai ter muita gente, lembra-se disso? Só tem uns três pessoas, viado Até se conta três Então, porra Como é que é muita gente? Caiu Caiu Contrato, meu irmão Ô, Vitor Quer dizer, tá vendo? Tá eu e o Portela aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu não quero Vem 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 Eu só queria ganhar Eu só queria ganhar Eu só queria ganhar Pelo amor de Deus Vem Vem Deus, aí não era uma metalhadora, era Sniper Meu Deus Vem 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 Eu mudei a música errada, caralho Por isso que eu ia te perder, Zafa Vem Mano, ele perdeu o dinheiro tudo ali, véi Atropelei o Zafa, o importante é esse Dá o baro o cara aqui, Zafa Tu tá aqui, Zafa Zafa, ajuda, Zafa Zafa, ajuda, Zafa Bicho tá com loadout, pô Vitor Vai devagar, pô Precisa ficar desesperado Vitor Tá multado, né, véi Vitor Tá multado, né, véi Me ajuda aqui, não me ajuda mais não Tem três caras aqui, vai se fuder Vitor 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 Gameplay estilo baiano Cara, isso aqui vai dar merda Ai, caralho, tô levando tiro, tiro Calma, véi A gameplay foi feita, véi Só que não foi, né Zafa, só depende de você, Zafa Ai, ai... Cara, eu quero saber... Zafa Por que você tava tão longe, cara? Você tava brincando de... Eu tava matando gente, eu não tava longe Eu tava triste Tava não, assassino de 4 metros Não tava seus amigos morrendo, caralho Cara, dá pra comprar a gente, Zafa Zafa, compra a gente, Zafa Zafa, aloja, 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 Zafa Compra a gente Cara, me compra a Zafa Pelo amor de Deus, Zafa Zafa, onde eu tô tá frio Onde eu tô tá frio Zafa Ah, Zafa Portela Vai bem, pelo amor de Deus Portela, dá o mu... É o Zafa, né, véi É o Fábio, meu Deus Que lástima Que ser lástima Dá o muro, Fábio Pelo amor de Deus, Fábio Morra o Fábio Morra o Fábio Morra o Fábio Do caralho, Fábio Meu Deus, cara Que ser lastimável Eu tenho vontade de arrancar meu olho E vem você jogar Porra Olha, dá pra comprar um cara, viu, Portela Se você fizer um empréstimo De mil reais Senhor Um abraço pra galera de Curitiba Mas não vai dar ruim, cara Maconha Ei A cara do Zafa tá todo maconhado Bora, bora, bora Vai lá, vamos lá buscar os caras Uai, bagunça Achei um Cadê? Marca Oh, meu Deus Boa Cadê isso? Tá no tele Derrobei um, derrobei um Tá no tele Vito, sou desgraçado Tá lá no primeiro andar, porra Ele tá com o sistema bicho Maravilha, aonde? Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Caralho 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 Olha aqui aonde, desgraçou uma mina, de sorts Mas você falou com a mina, velho. Ei, você não ouviu não, explosão, não? Socorro, não. Tô botando pra água, velho. Esse cara me rasgou. Ei, doutor, tô na esquerda. Meu Deus, eu fiquei embalado. Zanfa, 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 zanfa. Zanfa, tomei no cu, zanfa. Eu tomei no cu, zanfa. Eu tomei no cu, zanfa. Tem um bicho ali, zanfa. Fudeu, zanfa. É isso, zanfa. Vai, zanfa. Mete bala, zanfa. O doutor tá bem, zanfa. Pelo amor... Cadê? Vai, zanfa. Brilha, zanfa. Para. O portelo, zanfa. O portelo, o portelo, o portelo, o portelo, imbecil. Isso. Imbecil. Meu Deus. Calma. Aqui, aqui. Muito obrigado, amigo zanfa. Tá em cima, ele. Aaaah! Meu amor, menino. Eita, na peste. Aonde? Aonde? Eu não vi o cara, não, velho. Eu não vi o cara. Eu não vi o cara, cara. É sério que tem um cara na minha frente? Ela? Tem cara, então, cara. Eu tô vendo um animal aí. Ai, mas que é o cara vim pra mim? Cara, tu me chamando de cego aqui, Ian. E aí, gay? Ah, tem atrás, zanfa. Não, não. Tem atrás, pô. Oita luz. Foi boa, foi uma boa saideira. Tipo, uma merda, mas foda-se. Ai, de co... É, eu tô sendo atendido! Tem um rapaz ali que caiu! Ele caiu! Tramo. Tem mais aqui mais aí. Tô precisando do coleto. Tô louco, homem já joga... Ah, vai na mãe. Boa! E aí, bebê? Matou, matou? Acho que matei um e outro que fugiu, ó. Tu vai pra onde? Vai pra cá pra porra, puta! Eu jogo demais, por pelo amor de Deus. Eu olho pra mim e não consigo me enxergar, porque Jesus falou. Bicho, you can't see yourself, because you play... Eita, um tiro ali. Eita! É bala! Tá nu, tá nu! Ele tá nu! Ai, caramba! Meu gato fazia! Sacanagem! Cruzando ali pra lá. Eu vou... É pra eles que eu vou dentro. Eu vou por dentro. Oxi! Olha ali, ó. Gostei. Caralho, meu irmão! Eita, meu irmão! Se deita, se deita! Se deita, anima! Eu tô levando tiro aqui de cima, velho! Se abaixa, se abaixa, Portela. Portela, você é meu anjo, sabia? Eu sentimento que você é muito grande. Eita peste que tu tá mandando tiro aqui, velho! De cima, de cima! De cima desse fredo onde o cara tá, velho! Aqui, Fábio! Jogaram uma fleche! Jogaram uma fleche, caralho! Aonde, Fábio? Aqui! Onde eu tô? Tá vendo, pujado? Não tava vendo nada! Calma, Fábio! Calma! Tem embaixo, eu monto embaixo! Que rapariga bangou, vai te tomar no cu! Matei um! Tem vários aqui! Caraca, por que eu tô jogando? Nunca tem uns caras pangas assim que ficam moscando aí? Olha lá! Mano! Acho que é bota! Tem mais jogo aí, Portela! Eu tô jogando essas caras magalho, mano! Me deitou, me deitou! Vai, vai, mata, mata, mata! Vem, Vitor! Vem, Vitor! Deixa ele, Vitor! Vem pra cá! Já tá casado na boca! Ele voltou na tua base! Tá nas tuas costas! Matou ele, Vitor! Oxe! Brilhei! Tem um bocado de coisa aqui, velho! Os caras falam mal de mim! Os caras falam mal de mim! Que porra é essa? Portela, as coisas estão acontecendo, Portela! A vida aqui tá acontecendo, viu, Portela! Lata de Fanta! Pare de usar droga, meu irmão! Pelo amor de Cristo! Eu tô com caixa de boneco, viu, velho! A gente pode comprar um corno aqui! Quem foi que falhou? Tô voltando pro bombeiro, aguarda vocês lá, viu! Meu irmão, o gás tá vindo, pô! Corre do gás! Vou pegar o carro ali! Vou pegar o veículo! Tem um motor de quatro rodas! Isso aqui, ó! Alguém botou alguma coisa nesse carro! Ele não tá bem, não! Calma que tá lá em cima do prédio! Pegou a coroa! Lá em cima do prédio, ó! Vai tomar no cu! Meu irmão! Desculpa, rapaziada! Essa tosse de cachorro que eu fiz agora! Vamos pegar esses caras! Vamos pegar esses caras! Vamos embrasar esses filhos da puta agora, meu irmão! Vamos embrasar esses filhos da puta! Tamo cair pra dentro da criminalidade, porra! Mete bala, porra! Meu Deus do céu! Eu boto a música, o porra não boto a outra! É muito burro, né, velho? Batei a posição do carro, filho de rapariga! Para, porra! O cara parou aqui no caminhão! Pegou o caminhão! Me caiu! Porra! Isso é time, porra! Parece que é burro! A música rolando, ele bota a bosta dele! Esse imbecil burro! Meu Deus do céu, filha da puta! Tenha calma, meu amor! A gente vai buscar esses caras em casa! Vai ser a doideira, vai ser a doideira! Vai ser a doideira, vai ser a doideira! Vou buscar esses caras em casa! Vou trabalhar de Uber! Ah, não! Ah, não! Os caras tem que ser muito burro para ficar tirando igual um imbecil! Você vê que eu acho que ele estava sem bala porque ele estava tirando água no carro! O cara quer bagunçar! Matei! Matei! Tem mais um! Tem mais um! Isso aí, ó! Meu! My friend! My friend! My friend! My friend! Aqui a gente joga com sentimento! Quem é o cara? Oxi! Que pô foi essa? Entendi! O jogo não gosta de tu não, eu posso entender isso não! Cadê a loja pra gente comprar um cara? Eu não sei nem o que ele está tirando, ó! Menino, eu levei uma cambalha de pau! Não! Você é foda do Portela! Portela! Deu ruim aqui, Portela! Calma! Calma! Portela! Calma, calma! Portela! 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 Cala a boca! Já vi, já vi! A gente vai brilhar! A gente vai brilhar! É agora! Agora é o momento dos campeões! The Champions moment, you know? Corta as placas tudo, filha da peste! Ele estava atirando no amigo, cara! Ele estava atirando no próprio amigo, rapaz! Ele estava atirando no próprio amigo, rapaz! Ele estava atirando no próprio amigo, rapaz! Ele atirou no próprio amigo! Os caras vindo das costas, Portela! From the back! Portela! Aqui, Portela! Meu Deus, Portela! A gente vai tomar no cu! Portela, eu estou sim! Eu estou de pistola tomando no cu! Tem que ficar aqui! Eu disse! Portela, ninguém! Por que ninguém escuta o cara azul, velho? Quem é isso do rural? Filho da puta! Ignorado! Tu quer passar raiva, Victor? Ou quer jogar na moral? Cara, com você eu vou passar raiva de qualquer jeito! A gente vai jogar e vamos ser felizes, entendeu? Cara, eu tenho que chamar o Doss pra jogar, Fundão! Faz realmente muito tempo que a gente não joga com o Doss, velho! Doss agora é pai de família! Não tem sentido! Ah, modéstia do Senhor! Pô, tá full squad aqui, amigo, agora! Tá full! Eita, tela do Gabiru, né, velho? Esqueci, caralho! Foi mal! Os caras falando tela, tela, tela! E eu aqui vacilando, ó! A gente vai trocar tiro aqui, ó! Rapaz, esquece isso aí, que o gás tá vindo! Deixa o gás! Os caras chegam aqui de carro, de carro, de carro, de carro, de carro, de carro! Arruxando, tá fudido pra ali, pra azul, pra azul! O cara moscando ali, ó! Olha lá, rapaziada! Quando é comigo, os caras não ficam moscando assim, cara! Filha da rede! Mas não é possível, cara! Será que ele tem servidor de, sei lá, de caralho? Atraca! Por que ele jogou um negócio com nada a ver? Atraca! Atraca! Vito! Vito! Filha da... Vito! 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 Eu tô aqui, Catraca! Fica aqui na reta, Catraca! Fica na reta aqui, que vai dar bom! Rapaz, velho! Aqui, assina na minha reta! Bora! Chega! Atraca! Olha aí, olha aí! O cara fugindo ali, tá fugindo! Bora, time! Bora, time! Entra nessa buceta desse carro! Filho... É burro! É burro! Vai, tu vai! Vai, filho da puta! Vai, filho da puta! Sai, vai! Vai! Vai, velho! Sai, velho! Sai, velho! Sai, velho! Sai, velho! Não, tô sem bola! Olha só que desgraça! Meu Deus! Eu vou matar o homem! Matei! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! Seu nome é Stephanie? Por que você bota Carmen? É Carmen Stephanie? Do desenho, pô! É o do desenho que era fugitivo, é Carmen Stephanie. É Carmen Sandiego, não? Carmen Sandiego, é verdade. Eita! Eu caí aqui! Atraram em mim! Ajuda aqui! Atiraram em mim! Eita! Atraram em mim! Atiraram em mim! Não! Filho da puta! Você... Atiraram em mim! Foi foda! Eu vou usar essa! Eu vou usar essa aí! Eu vou usar essa aí! Vai, atiraram em mim! Ele... Vem cá! Ele matou ele! Ele matou ele mesmo! Ele matou ele mesmo! Não se preocupe não! Ei, ei! Calma, 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 calma! O caba tá lá no azul! O cara lá! Na peste! Já tô dropando aqui, viu? Compara um corno! Cai, cai, cai! Agora sou eu e você, meu gostoso! Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás! Isso! Vem pra trás, vem pra trás! Vem pra trás, vem pra trás! Vem pra trás, vem pra trás! Vem pra trás! Vem cá, bala ainda! O da casa eu derrubei! O time tá lá! Na casinha grande ou na pequenininha aqui na azul? Não, eles tão uns ao redor, eu vi um fora! Tem um cara ali fora, na pedra ali, ó! No verdinho, no verdinho! Ó, o da casa levantou, derrubei um lá fora! Aqui do lado, tá do lado! É, tem um bem aqui no... Vitor, na sua frente, lá no laranja, lá, ó! Ué, o cara veio da onde, meu amigo? Ah, porra! Veio por baixo! Vem por baixo! Vem por baixo, dando a volta em vocês! Vira da puta! Volta lá, gente! É, porra! Pode ser cara, mano! Tô ligado! Oxi! Sai do meio da... Vai pro bloco, mano! Sai da frente, vai atrás! Nossa, eles não tiram! Da minha frente! Eu pensei que... Eu pensei que ia dar... Eu ia dar... Ia dar range, tá ligado? Eu tô safe! O... O SIFT! Braço! Calma, você tá sozinho, amor! O cabra lá... O cabra lá... O cabra lá... O cabra lá... Já matei um cabra aqui, velho! Já matei um cabra aqui, velho! Vitor, entra primeiro, vai! Morre primeiro pra gente ver lá! Matei um amigo dele, velho! Ah... Tem o cara aqui na... Na frente aqui, Fábio! Onde? Ele tá... Ele subiu, ele subiu! Eita! Doideira aqui, aqui! Ali! Peguei ele! Peguei ele! Peguei ele! Pulei no cu! Ei, ei, ei! Time! Escada! Mete balasão! Pelo amor de Deus! Vai! Vai! Tô descendo, tô descendo! Boa! Show! Senão você vai morrer! Mataram o Moreno! Mataram o Moreno! Mataram o Moreno! Eu não me lembro disso! Filha da puta, caipira do caralho! Bora homem, eu tô aqui! Até que vocês estão, velho! Eu tô chegando, eu não tô de carro não! Venha, meu irmão! Pelo amor de Deus, que demora da festa! Olha, vou comprar caixa de boneco aqui, velho! Agora também, também! Caixa de boneco! Passei um brilho na Lali! Que porra! Ai! Puxa! Puxa! Vem, gente! Eu vim ali, eu vim ali! Zampa, vem pra cá, Zampa! Eu tô safe aqui, ó! Eu não sei só o que aconteceu! Vem pra cá, criatura! Eu não sei o que aconteceu! O que que aconteceu? Eu também não! O Camato tomou no cu já! Corre, Zampa! Zampa! Olha o cara aí! Olha o cara aí aonde, Zampa! Ali, ó! Ali, ó! Eita porra, besta fera! Ah, que abenço! É o cara que abenço! Deixa o Cabanu! Pode ser oposição do cara não, o Cabanu ali! Nem viu o cara, mal atirei! Agora sou eu e você! Aonde, Fábio? Seu Maquet? Que briga trouxa da pele! Vamos embora, pô! Não tô vendo ninguém! Os caras não veem todo mundo, não veem ninguém! O quê? Meu Jesus! Que lugar de... O quê? Que confusão! Bora, time! Já tô... Tô louco aqui! Vamos embora, vamos embora! Que o gajo tá chegando aqui! Que o gajo tá beirando a boca da porta aqui! Aqui, me dá um kit das reanimações animadoras, véi! Vai, compra aí que tu tá de graça, viado! Se eu fosse você, eu ficava aqui, Camatos, porque eu vou fazer o Mad Max aqui! Poxa, eu tô contigo, Zampa! Zampa, se for pra rolar bagunça, eu tô aqui contigo, porque o ADM, ele tá online! O ADM tá online! Olha... Então vambora, é Mad Max, viu? Deixaram o corno! Deixaram o corno! Deixaram o corno! Tô de carro aqui, vai lá, tranquilo! Deve tá cheio de dinheiro! Tô de carro aqui! 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 Pitu, pelo amor de Deus. Que é isso? Queima a roupa, meu primo morreu. É o peito do cara, pô. No peito, onde ele tem um coração e ele ficou bem pra caralho. Só um toque na cara, meu Deus do céu. Tem muito caralho, toma a frente lá, ó. Não, pra cá é exato. Não tem pra cá, não, meu Deus do céu. Eu sem querer minimizei essa porra. Vai vir os beradieros. Olha lá, olha lá, olha o beradieros. Olha o beradieros. Aqui na minha frente, ó. Tem beradieros, ó. Olha o tanto de beradieros na minha frente. Jesus desce do carro. Olha o tanto de que beradieros? Puma e deixa no meio do nada, filho da puta. Olha os beradieros de um B1 já. Eu marquei. É o beradieros da beradieros. Atira neles aqui, gente. Atira em mim, pelo amor de Deus. Olha os beradieros. Meu Deus do céu, eu atropelei dois. Olha os beradieros. Eu derrubei dois cabras, velho. Olha o beradieros. Olha os beradieros. Beiradieros, eu tô entendendo. É o beradieros. Cara, em todo canto. Quando chamar a barriga, eu tô indo embora. Na minha parede tem um, Vitor. Olha aqui pra mim, você vai tomar a costa. Tô chegando, chegando, chegando. Vitor, olha aqui em mim, Vitor. Olha o beradieros. Olha o beradieros. Olha o beradieros. Olha o beradieros. Meu beradieros. Meu menino, tô nu, viu? O cara já capiteu. Não é por nada normal, tô nu, viu? Me deixaram totalmente descido. Tirar dinheiro. Aquele Fred lá. Onde eu morri. Meu irmão. Zanfa, Zanfa. Que porra de carro foi essa que tu desce, velho? Que porra de carro foi essa que tu desce, velho? Zanfa, velho. Zanfa, velho. Tem um brilho no olhar ali, meu irmão. Vem, gente. Vem aqui pro carro. Vem pro carro. Esquece esses caras. Tem muito cara lá. Meu Jesus. Gente. Eu deixei um camarão. Calma, 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 calma. Olha o gays aí, ficador. Bora. Bora. Volta um lá. Volta um lá. Corremos. Derrubei. Aperta o gays. Agora corre. Cadê o carro, velho? Bora. Meu Deus. Vem, Vitor. Vem pra onde, Vitor? Vai, corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Valei. Avisei. Avisei, avisei, né? Cadê? Caraca, o cara. O cara, tipo, já finalizou pra ver o nosso. Acaba lá em cima. Tô nu, hein. Deu. Tá aí embaixo não, Vitor? Cadê o cara? Cadê o cara, Vitor? Acaba tá na marcação dele. Acaba tá ali em cima. Oh, meu Deus. Dá uma placa ali, velho. Aqui onde eu tô, tá bem. Vai lasar. Vou pegar a placa pra mim. É, deu ruim. Vai pegar a porra de uma placa, meu irmão. Vai tomar no cu. Ah, obrigado, Charles. Obrigado, amigo Charles. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. Cu na buceta, buceta. Eu também tenho. Espera aí. O lag é meu. Troca de pistola. Eu sou ruim pra caralho, velho. Tá? Como é que eu disse? Fique a festa. Boa, Zanfa. Nice call, velho. Eu preciso reviver. Eu quero brilhar. Tá na hora. Tá na hora. Do mesmo jeito, velho. Tem que pegar a placa também? Tá na mesma placa. Eita porra. Tá na mesma placa, velho. Maldição de placa da festa. Menino... Eita porra. Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui dentro do buraco. Lá no fundo do buraco. Eu não vi essa porra não, velho. Cara, vocês viram isso, velho. O cara entrou. Meu Deus. Eita porra da festa, velho. Me dá dinheiro aí, Fábio. Que eu tô liso. Quero comprar placa. Você é meu amigo, Fábio. A gente tem um lance juntos. Oxe. Como é? Como é, rapaz? Se o cara é homossexual, achou uma porra. Opa, tem um caba de paraquedio ali. Olha esse cara. Ali. Eu vi. Ali onde? Eu marquei. Na cor ruim ali. Na cor ruim... Eu vou cagar... Eu vou cagar lá. Filho da puta. Constância? Acho que não. Fica tranquilo, chato. Ah, eu tô levando tiro, time. Lá na mata, ó. Lá na mata. Tá ali, ó. Ó, tem caba desse na linha. Morro, morro, morro. Tá ali, ó. Vip. Ele empolgou, mirando para a esquerda e colocou... A cara para os caras ali. Ai! Foi foda, véi. Não ia dar tempo não, véi. Vamos à saideira? Vamos à saideira? Ah, rapaziada. Acabou, cara. É, tem mais, vai, tem mais não. Não. Deixa eu deixar o like. Rapaziada, like dado. Eu quero que vocês façam o mesmo. Deixa o like. O like ajuda demais. Lembrando... Tem playlist só de vídeos que eu já trouxe do SMG. Tem uma playlist exclusiva só dos momentos de felicidade do Warzone, tá? Vou deixar tanto nos vídeos que eu já trouxe do SMG, tanto a playlist só de vídeos que eu já trouxe de momentos de felicidade do COD Warzone. Vai estar aqui no cantinho. Vai lá e maratone. Belezinha? Então é isso. Forte abraço. Valeu e falou.